É com muito gosto que estou no aniversário da Acred, conjuntamente com o Sr. Vereador da Cultura Rui Cabral e da Ação Social e naturalmente que este Executivo gosta deste registro de proximidade com o nosso movimento associativo. Esta associação tem a particularidade de que muitas outras que temos no nosso Conselho ser praticamente uma família, são pessoas que se conhecem, que vivem no mesmo lugar. Isto é muito importante, muitas vezes estas associações funcionam como o elo de relação, o elo de ligação de toda esta comunidade. E portanto nós temos muitas associações que desempenham no nosso Conselho este papel insubstituível de aproximação das pessoas, de reunião das pessoas em torno de um conjunto de iniciativas que ao fim e ao cabo é o plano de atividades desta associação. E portanto é com muito gosto que nós estamos aqui e que nos associamos às comemorações do seu 40º aniversário e eu tenho um carinho muito especial por esta associação. Tenho aqui pessoas de quem eu gosto muito, conheço há muitos anos, pessoas que fazem parte, digamos assim, da minha infância também. E naturalmente que esta é a obrigação do Executivo e sempre que pudermos estaremos disponíveis para participar não só no cotidiano das associações, ajudando-o a concretizar aquilo que são os seus projetos, o seu plano de atividades, mas naturalmente também associando-nos sempre possível a estes momentos marcantes da vida das nossas coletividades. Exatamente. Considera que a Acrebe tem feito um bom trabalho ao longo destes últimos 40 anos? Claro que sim. A Acrebe tem feito um extraordinário trabalho ao longo de todos estes anos. Por isso é que se mantém com esta resiliência, por isso é que se mantém com este espírito de união, com esta amizade, com este calor que nós sentimos aqui por parte de todos os seus membros, mas isto é também uma característica de todo o nosso movimento associativo. Nós temos felizmente muitas associações, a grande maioria das nossas associações têm esta longevidade, trabalham durante muitos anos, trabalham para a comunidade, servem a comunidade durante muitas décadas e isto é altamente recompensante, é fantástico como é que o nosso movimento associativo consegue ultrapassar muitas dificuldades, muitas vicissitudes ao longo da sua vida, mas conseguem ao fim e ao cabo manter este registro de capacidade de iniciativa, capacidade de realização, de manterem ricas e vivas um conjunto de atividades que são atividades que depois são muito valorizadas pela comunidade a quem essas atividades destinam.